O governo divulgou uma redução na previsão do salário mínimo em 2018, cerca de 10 reais. O valor que era 979 vai para 969 reais no próximo ano. A mudança foi divulgada pelo Ministério de Planejamento e se confirmada, a redução vai gerar uma economia de 3 bilhões ao governo. Mas será que a população concorda com essa decisão? Realmente é inapropriado, é indevido e é injusto. O governo cada dia mais tirando os direitos da quem tem direito e juntando para ele, os trabalhadores. Você como brasileiro, como se sente sabendo dessa notícia? Lesado, roubado, porque os políticos são assim, estão levando tudo que pertence a nós. Voltamos à época do feudalismo novamente. Tira somente dos pobres e dá para os ricos. Como diz aquele comandante da polícia, agora não existe mais população, existem classes sociais. Nós somos a senzala e os políticos são a casa grande. Voltamos a isso. Enquanto eles lá ganharam o privilégio de aposentar com salário, que eles vão aposentar ainda com 51 itens, que o presidente, somente o presidente tinha esse direito, agora eles também têm e a aposentadoria deles vão dobrar, né? Eu achei muito ruim. Eu gostaria que reduzisse o deles, entende? E deixar um pouquinho de meter a mão nos nossos impostos. O senhor como brasileiro se sentiu como com essa notícia? Sinto derrotado aqui no Brasil. Fica sem esperança? Sem esperança. E nenhum que entrar lá, tenho certeza que vai fazer igual eles serem. Pior ainda. Eu acho um absurdo tremendo, vendo tantos políticos aí, roubando tantos milhões, investindo em suas próprias vidas aí com o nosso dinheiro, tirar ainda 10 reais do salário brasileiro. Eu acho isso uma pouca vergonha mesmo. Um absurdo. Você como brasileiro se sentiu como a receber essa notícia? Eu me senti um bobão, né? Um manipulado como a gente é, né? Somos manipulados demais pela mídia, pelos políticos. E eu acho que todo mundo deveria tomar uma atitude, uma decisão. E o certo é sair pra rua mesmo e protestar. Eu acho que é a única solução. O povo tem que tomar atitude. Tem, tem que tomar atitude. A maior arma tá na mão da gente mesmo. Essa redução é uma vergonha. É uma vergonha porque eles fazem a estrapalhada deles lá em cima, o roubo deles, entendeu? O roubo deles e a causa tirando dos coitadinhos que é nós, tirando de nós pra encobrir despesas deles. O senhor como brasileiro, ao receber essa notícia, como você se sente? Eu sinto muito envergonhado da minha pessoa e o próprio dos outros coitados da minha desiguala. Sobra sempre pro povo? Sobra sempre pro povo.